Fala concurseiros, tudo bem com vocês? Professor Juliano César aqui para deixar uma dica muito importante. Se você já faz o uso dessa extensão do Google Chrome, parabéns. Se você nunca ouviu falar, pode baixar, pode instalar, que é muito útil para quem estuda para concurso. Qual é a dica, professor? Você instalar essa extensão aqui do Chrome. Bem fácil de instalar, você vai lá no Google, digita Video Speed Controller. Digitou, vai abrir essa página aqui, você vai conseguir abrir essa página e é só você adicionar a extensão do Chrome. Adicionou, vai aparecer no cantinho direito da tela, se precisar você clica nele para poder ele aparecer pela primeira vez nos seus vídeos. E vai aparecer dessa maneira. Olha só que legal. Está vendo no cantinho esquerdo da tela? Aparece 1.00. Essa é a velocidade normal, 1.00. Vou ampliar um pouquinho para ficar melhor para vocês visualizarem aí. Quando você clica num vídeo, velocidade normal. Só que se eu clicar nesse maisinho ou na letra D que eu atalho, vai aumentando. Vamos chegar na velocidade 2. Presta atenção. Beleza, galera. O que eu quero que vocês entendam? Quando você se adaptar à velocidade 2, já é uma excelente velocidade. Por quê? Porque você vai conseguir reduzir pela metade o tempo de estudo de uma videoaula. Fazendo isso, você economizará a metade do tempo que você precisa para poder estudar os vídeos. Ah, mas professor, mas se eu acelerar eu não vou conseguir entender. Galera, quanto mais velocidade, mais você tem que prestar atenção. É igual quando você está dirigindo. Isso é natural. Então, não coloque isso na sua cabeça. E até porque, mesmo na velocidade normal, se você não entender o assunto, você não tem que voltar e assistir novamente. Na velocidade acelerada, é só você assistir novamente. Se precisar diminuir um pouquinho a velocidade da aula naquela parte, é você que está no comando do controle. O importante é que você pega o bizu, baixar essa extensão, que é o Video Speed Controlling, e fazer o bom uso. Espero que você tenha gostado da dica. Compartilha, deixa o seu like para ajudar o canal. E estamos juntos nessa missão para você passar no concurso nesse ano de 2021. Caveira!